A CIDADE NO BRASIL Deixe-me contar uma história? É a história de uma garota de orçã de uma terra longe que foi enviado para viver em uma casa misteriosa. Do mesmo produtor de Harry Potter. E o que eu te disse que ela descobriu algo... mágico? Algo... segredo. Baseado no Best-Seller Mundial. Você acredita em mim? Algo! 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 Com o vencedor do Oscar, Colin Firth. Se você me causar problema, eu vou te enviá-lo em um instante. E a indicada ao Oscar, Julie Walters. Acredito que você está criando algo. Este jardim é capaz de coisas extraordinárias. Agora você acredita na mágica? O Jardim Secreto. Breve nos cinemas.